Sua faculdade te recebe assim? Aqui no IDP, gostamos de celebrar os começos. Todos os nossos alunos são recebidos e celebrados com um super presente que inclui um Kindle de última geração para auxiliar em toda jornada de estudos. É brinde? Promoção? Não! É só cuidado e excelência. É o IDP sendo IDP. Vem estudar com a gente também! Restam poucas vagas para o segundo semestre de 2021. Inscreva-se e garanta a sua!